A Prefeitura de João Pessoa lança a campanha Novembro Azul Sempre e anuncia exames para homens com mais de 50 anos e esses exames previnem o câncer de próstata. Meire Alves. Exatamente Rosa, a campanha Novembro Azul Sempre tem como objetivo o combate ao câncer de próstata. O evento de lançamento aconteceu no Hospital Municipal Santo Isabel, que fica aqui em João Pessoa e o prefeito da capital Cícero Lucena anunciou que os homens a partir dos 50 anos vão poder realizar seu exame PSA no mês de aniversário, assim como ocorre com as mulheres a partir dos 40 anos para a prevenção do câncer de mama. Olha só, também durante o evento de lançamento da campanha, foi anunciada a realização de um dia D com um grande mutirão onde a população vai poder fazer até 400 exames e consultas médicas. Pois é, a ação será no dia 20 de novembro, também lá no Hospital Santo Isabel. Ela terá um dia D que será no próximo dia 20 aqui no Santo Isabel, onde ofertaremos cerca de 400 exames e nós estamos acompanhados também de consultas de especialistas na área, de urologistas e, consequentemente, uma primeira etapa do diagnóstico. Mas também estamos traçando o processo de tratamento de demanda reprimida que pretendemos até, no máximo, no final do próximo semestre, zerar a demanda reprimida e fazer campanhas de prevenção. Há exemplos de que a mulher, no meio do seu aniversário, com a idade compatível de mais de 40 anos, no caso do homem com mais de 50, no meio do seu aniversário, ele vai ter a oportunidade de fazer o exame de PSA e, consequentemente, de forma preventiva. Da mesma forma, por sugestão do secretário Fábio Rocha, nós vamos adotar para ambos os secos o exame de sangue oculto, que é um do caminho para se fazer a prevenção para a identificação do câncer de colo retal. Então, é esse o compromisso que a Prefeitura assume de cuidar das questões emergenciais, de planejar um futuro melhor. E, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é de que, até o final de 2021, mais de 65 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer de próstata. Mas, a pior notícia é que a doença causa aproximadamente 15 mil mortes por ano. e a pior notícia é que o final de 2022, e a pior notícia é que o fim de 2019, mais de 2020, mais de 2020, mais de 2020, mais de 2020, mais de 2020. Obrigado.